Bom dia, gente! A aula de hoje, dando continuidade à aula prática, nós vamos abordar a ordem hemíptera e vamos falar das famílias dentro da ordem hemíptera que pertencem a duas subordens. A ordem hemíptera apresenta três subordens. Subordem alquenorrinca, que é a subordem das cigarras e cigarrinhas. Subordem sternorrinca, que é a subordem dos pulgões coxonilhas. E a subordem heteróptera, que é a subordem dos percevejos. Na nossa aula, nós vamos abordar só a subordem alquenorrinca, ou seja, cigarra e cigarrinha, e a subordem heteróptera, os percevejos. Bom, dentro da subordem alquenorrinca, então, antes da gente começar, as principais famílias da subordem alquenorrinca é a família cicadide, que é a família das cigarras, família bembracide, conhecidos também como soldadinhos, família cercopide, que é uma das famílias de cigarrinhas, cicadelide, outra família de cigarrinhas, e atelionide, outra família de cigarrinhas. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro de hemíptera é separar as subordens, ver características que fazem com que ocorra a distinção entre as subordens. Então, para pertencer à subordem alquenorrinca, o hemíptera, o inseto, ele tem que ter o rostro, ou seja, o aparelho bucal, que é aquela agulha, vamos dizer assim, que é o aparelho bucal responsável pela sucção de seiva, ele tem que se originar, ou seja, se emergir da parte inferior e posterior da cabeça colado ao pró-externo. Então, inferior, ou seja, se origina na parte de baixo da cabeça, no final da cabeça, ou seja, na parte da cabeça mais próxima ao primeiro par de perna, que é a região posterior da cabeça, e ele se origina ali diretamente e segue colado ao pró-externo, ou seja, a parte ventral do corpo do inseto. Se tiver essas características, ou seja, o rosto emergindo na parte de baixo da cabeça e no final da cabeça, ou seja, a região posterior, que é a região mais próxima do primeiro par, e ele percorrer colado ao corpo do inseto, sem nenhum afastamento do rosto para o corpo do inseto, esse hemípetra pertence à subordem alquenorrinca. Sendo da subordem alquenorrinca, a primeira família é a família Cicades, que é a família das cigarras, e para pertencer a essa família, o hemípetra é da subordem alquenorrinca, é simplesmente ele apresentar três ocelos. Então, coloca o inseto de frente, olha para a cabeça, localiza os dois olhos compostos, que são os dois olhos laterais grandes, e você olha essas três bolinhas, como se fossem três verruguinhos alaranjados, destacadas aí nas setas em vermelho. Se tiver essas três estruturas no centro da cabeça, essas estruturas são chamadas ocelos. E se tiver três ocelos, e atender as características anteriores, e tiver o fêmur da perna anterior dilatado, como está também aí na foto, esse hemípetra é uma cigarra, é da família Cicades. Segundo a família, a membracide, conhecida como soldadinhos, e a principal característica desses insetos, lógico que eles não vão ter três ocelos, e aí segue na chave de identificação, eles vão ter o rosto emergindo, enfim, são alquenorrinca, mas eles têm uma característica distintiva bem singular, que é o pronoto estendendo-se sobre o abdômen. Então, tudo isso que a chave, que essa chave em azul está marcando aí, é o pronoto do corpo do inseto. Você vai pensar que é a asa anterior, o hemélitro, mas não é. Você vai tentar mexer, mas isso é uma estrutura dura, sólida, porque nada mais é do que o pronoto do corpo desse inseto. Então, o pronoto cobre o abdômen do inseto, é um pronoto alongado. Então, se tiver esse pronoto longo estendendo-se sobre o corpo do inseto, é um membracide. É só tentar levantar essa estrutura como se fosse uma asa, não vai levantar porque isso é pronoto, mata, é um soldadinho, é um membracide. Bom, por outro lado, se não tiver essas características, o pronoto estendido, cobrindo o corpo do inseto, e não tiver três ocelos, o inseto pode apresentar essas características da família Cercopide, que é a primeira família de cigarrinha. A família Cercopide, as cigarrinhas da família Cercopide, elas têm que ter na tíbia da perna posterior, ou seja, na perna mais afastada da cabeça, que é a perna posterior, é o par de perna posterior, você localiza a tíbia, ou seja, pode vir ao contrário, vai da unha, que é o pré-tarso, sobe, voltando, você vai ter o tarso, os tarsos, e o segmento logo anterior aos tarsos é a tíbia, é o segmento da tíbia. Localiza na lateral da tíbia, se tiver um ou dois espinhos, como está mostrando aí na figura, nesse caso aqui é um exemplo de um espinho, de uma cigarrinha que tem só um espinho, e o outro espinho é igual a esse, só que é um do lado do outro. Tanto faz, se tiver um ou dois espinhos nas tíbias posteriores, tem isso, é uma cigarrinha da família Cercopide. Caso contrário, você pode ter cigarrinhas, que ao invés de ter um ou dois espinhos na tíbia posterior, ela vai apresentar uma ou duas fileiras de espinhos, como está aqui na figura, que nesse caso aqui, essa tíbia apresenta uma fileira de espinhos. Pode ter duas fileiras também, e aí seria embaixo, do outro lado, na mesma tíbia, outra fila de espinhos. Também tanto faz, uma fileira de espinhos ou duas fileiras de espinhos, vão entrar dentro da família Cicadelide, que é outra família de cigarrinha. Então, se tiver um ou dois espinhos, é a família anterior, Cercopide. Se tiver uma fileira ou duas fileiras de espinhos, Cicadelide. Então, um espinho ou dois espinhos, Cercopide, uma fileira de espinhos ou duas fileiras, Cicadelide. Também podemos ter o caso de uma família de cigarrinha, que é a família Aetelionide, que ela vai ter pelos. Então, ela vai ter uma tíbia coberta de pelos, a tíbia da perna posterior, com uma sequência de pelos, uma fileira de pelos. Se for pelos, é Aetelionide. A grande dificuldade aí é saber distinguir espinhos de pelo. Os espinhos, geralmente, eles são mais duros. Há um espaçamento entre eles maior, e eles aparecem em menor quantidade. Os pelos são mais maleáveis, ou seja, são mais moles, apresentam maior quantidade, e quase não tem espaçamento entre um e outro. São bem coladinhos, então a quantidade é bem maior. Então, se tiver uma fila de pelos, vários pelos um ao lado do outro na tíbia posterior, é Aetelionide. Caso contrário, se tiver uma ou duas fileiras de espinhos, Cicadelide. Se tiver um ou dois espinhos, Cercopide. Com isso aqui, a gente mata a subórnio quenorrinca, as principais famílias para a gente, da subórnio quenorrinca, dentro de hemíptera. E aí a gente vai partir para as principais famílias de hemíptera, da subórnio heteróptera. Que são essas aqui. A pentatomide, sidinide, reduvide, coreide, largide, e firrocóride. Bom, como fizemos em hemíptera, a gente tem que saber quais são as características principais que fazem com que esse inseto se encaixe, esse hemíptera se encaixe dentro da subordem heteróptera. Para pertencer à subordem heteróptera, o hemíptera tem que ter o rosto, ou seja, o aparelho bucal, a agulha, vamos dizer assim, que é o rosto, é o aparelho bucal, originando-se, ou seja, emergindo, afastado do pró-externo. Então você observa que existe uma estrutura chamada gula que faz essa conexão e, consequentemente, separa um pouco o rosto do corpo do inseto. Então você repara que o rosto, entre o rosto e o corpo do inseto, há um espaço, há um vão que faz com que o rosto não corra, não percorra o corpo do inseto, colado ao corpo do inseto, ao pró-externo. O rosto, ele tem um afastamento do corpo do inseto e o que faz com que esse rosto tenha esse afastamento do corpo do inseto é esta estrutura chamada de gula que faz meio que uma conexão entre a cabeça do inseto e o rosto. Então tem gula, consequentemente, o rosto vai estar afastado do pró-externo e será um hemíptera subordem heteróptera. Todos os percevejos que são da subordem heteróptera têm a gula que fazem com que o rosto se afaste do corpo do inseto. Bom, a primeira família de heteróptera, da subordem heteróptera, é a pentatomide, que é a família mais comum, das mais conhecidas, principalmente com espécies que são pragas, relevantes das culturas. e pra pertencer à família pentatomide, o inseto tem que apresentar mesoscutelo longo e pernas anteriores ambulatórias. Pernas anteriores ambulatórias é simples, é tranquilo, é pernas adaptadas pra caminhar, são pernas mais afinadas, e o mesoscutelo longo, o mesoscutelo é essa estrutura numa forma de triângulo que aparece no centro do corpo do inseto, como está indicado aí pela seta verde. O comprimento desse mesoscutelo, se ele ultrapassar a metade do corpo do inseto, ele é considerado o mesoscutelo longo. Se o triângulo, que é o mesoscutelo, acabar antes da metade do corpo do inseto, a gente considera que esse inseto é de mesoscutelo curto. Então, a gente traça uma linha imaginária, marcando o meio do corpo do inseto, que é essa linha pontilhada branca aí no nosso exemplo, e a gente compara o comprimento do triângulo do mesoscutelo. Nesse caso aqui, a seta verde que indica o comprimento do mesoscutelo ultrapassou e muito a metade do corpo do inseto. Então, o comprimento do mesoscutelo ultrapassa a metade do corpo do inseto. Sendo assim, a gente considera esse hemíptera de mesoscutelo longo. Tendo o mesoscutelo longo com perna ambulatorial, não tem outra família que ele possa cair, senão pentatomide. Outro hemíptera de mesoscutelo longo são os da família sidinide, que é a mesma coisa. Traça a linha, dividindo o corpo do inseto, uma linha imaginária, olha o triângulo que é o mesoscutelo e vê se ele ultrapassa a metade do corpo do inseto ou não. Aqui, novamente, ultrapassou. A seta verde indica o comprimento do mesoscutelo que passe muito da metade do corpo indicado aqui pelas linhas pontilhadas. Só que, nesse caso aqui, ele tem mesoscutelo longo, só que tem o primeiro par de perna fossorial. Não tem o primeiro par de perna ambulatorial, ou seja, afinado, adaptado para caminhar. Esse primeiro par de perna aqui do sidinides, eles são cheios de espinhos, tanto nas laterais como nas pontas e as pernas são mais grossas, mais robustas. Esse tipo de perna com espinho, perna anteriores, com espinhos e mais robustas, mais grossas, são denominadas de pernas fossoriais, porque essas pernas são uma adaptação do corpo do inseto para cavar. São insetos subterrâneos que utilizam essas pernas para cavar no solo. Então, mesoscutelo longo com perna fossorial cai aqui, sidinide, mesoscutelo longo com perna ambulatorial, pentatomide. Caso o mesoscutelo não seja longo, seja curto, como está marcado aqui, metade do corpo do inseto são as linhas pontilhadas branca e a seta verde marca o comprimento do mesoscutelo. Está vendo que o triângulo acabou bem antes, o mesoscutelo acabou bem antes da metade do corpo do inseto. Então, a gente entra em mesoscutelo curto. Entrou em mesoscutelo curto, logo após isso, verificar que o mesoscutelo é curto, a primeira coisa que tem que fazer é fazer uma segunda separação que é para verificar o comprimento do rosto. Porque a gente tem duas categorias, insetos de rosto longo e rosto curto. Mas a gente só vai fazer essa separação de rosto longo e rosto curto se o inseto tiver mesoscutelo curto. Se tiver mesoscutelo longo, não entra nisso. Então, deu mesoscutelo curto, vira o inseto vamos supor, falando popularmente de barriga para cima e verifica o comprimento do rosto, que é do aparelho bucal, aonde ele termina. E se ele termina no mesmo comprimento do primeiro par de perna. Então, a linha imaginária aqui agora, as linhas pontilhadas brancas, estão marcando a altura exatamente da inserção do primeiro par de perna desse inseto. E a seta vermelha marca o comprimento do rosto. E aqui a gente verifica que o comprimento do rosto acaba exatamente na mesma altura da inserção do primeiro par de perna. Então, se o rosto, o comprimento dele, termina na altura do primeiro par de perna, ou seja, na mesma linha de inserção, ele é considerado de rosto curto. caso esse rosto, essa agulha, essa seta, indicasse um comprimento ultrapassando esse pontilhado que marca a altura de inserção do primeiro par de perna, esse rosto seria considerado rosto longo. Mas aqui no caso é mesos cutelo curto, rosto curto. Tendo essas características, mesos cutelo curto, rosto curto, só tem uma família, que é a família Reduvide, que é a família dos barbeiros. Outra família, Coreide, que apresenta mesos cutelo curto, também, só que ao contrário da anterior, aqui ela tem mesos cutelo curto, mas tem rosto longo. Observe aqui, esse seto está de barriga para cima, observa que a linha apotilhada branca marca a altura de inserção do primeiro par de perna e a seta vermelha o comprimento do rosto. O rosto ultrapassa a altura de inserção do primeiro par de perna. Então, ele é considerado rosto longo. Ele é de mesos cutelo curto, rosto longo. Além disso, para ser dessa família, tem que ter mesos cutelo curto, rosto longo, apresenta dois ocelos na cabeça, membranas do M-hélitro com mais de sete nervuras, ou seja, você observa lá o primeiro par de asas. M-hélitro quer dizer metade inhélitro. As asas dos percevejos têm um pedaço que é mais durinho, como se fosse o hélitro, que é a estrutura da asa dos besouros, mas o final é membranoso, por isso que tem o nome M-hélitro, metade inhélitro, e o final é membranoso. E esse finalzinho, sendo uma asa membranosa, tem várias nervuras, várias venações indicadas aí, pela seta verde curvada. Então, várias nervuras. Se tiver mais de sete nervuras nessa membrana do M-hélitro, que a gente chama, nessa parte membranosa do M-hélitro, e atender as características anteriores, ou seja, dois ocelos, rostro longo, meso escutelo curto, a gente segue e vai observar entre o segundo e o terceiro par de perna, com o inseto virado de barriga para cima, a gente olha lateralmente e vê se tem essa boquinha que está marcada, circulada em azul, que nada mais é do que a abertura da glândula de odor desse percevejo. É por aí que sai aquele fedor quando o percevejo é importunado. E esse fedor nada mais é que o feromão de alarme. É um sinal de alarme para alertar os outros percevejos que tem alguma coisa interferindo no comportamento deles, ou seja, algum predador, algum perigo eminente. Então, essa aberturinha fica, você tem que colocar o inseto de barriga para cima e olhar lateralmente na região da pleura entre o segundo par de perna e o terceiro, fica exatamente no segundo e terceiro essa boquinha que é a abertura da glândula de odor. Tem todas essas características, ou seja, emésio escutelo curto, rostro longo, dois ocelos, mais de sete nervuras na membrana do miélitro e aí para finalizar vira e vê entre o segundo e o terceiro passo e tem essa boquinha que é a abertura da glândula. Tem tudo isso, será da família coreíde. Seguindo, a gente tem a família largide. Para ser dessa família não tem ocelos, essa família não apresenta ocelos, é uma família de mesos escutelo curto, então as duas únicas famílias de mesos escutelo longo são as duas primeiras, pentatomide e sidinide, o resto todo é mesos escutelo curto. Então, largide é mais uma de mesos escutelo curto. E aqui ela não tem ocelos. E o que caracteriza a família largide principalmente é o pronoto com as margens, ou seja, as laterais voltadas para baixo. então observa essas duas setas brancas indicando a margem do pronoto é arredondada, ou seja, voltada para baixo. Você coloca o inseto de lado e observa essa parte avermelhada que é o pronoto e vê que as margens estão voltadas para baixo. Se tiver assim, família largide. Caso contrário, se você fizer a mesma coisa e colocar ele de lado como está aqui na foto e observar essa elevação que está indicada pelas três setas vermelhas, está vendo? Que está formando meio que uma calha está meio que elevado essa margem essa lateral do pronoto para cima família firrocóride. Então, largide e firrocóride caminham juntas no final você vai botar o inseto de lado e vai observar se tiver a margem do pronoto voltada para baixo arredondada família largide. Se tiver a margem do pronoto como está na foto indicada por essas setas vermelhas elevada voltada para cima família firrocóride. Simples assim.